Falamos aqui da vicinal de Votuporanga para Valentim Gentil, local de um capotamento aqui. Vítimas já atendidas, são vítimas leves, mas houve a mobilização dos bombeiros. O SAMU e também Defesa Civil de Valentim Gentil, por conta de ter aí uma criança envolvida, uma criança entre as vítimas. Mas foi mais um susto e já sendo socorridos aqui, todos que estavam no carro. Tá aí, Votuporanga tudo registra, mais um acidente, desta vez na vicinal entre Votuporanga e Valentim Gentil. Vítimas socorridas já sendo atendidas aqui pelos bombeiros e SAMU. A gente volta a qualquer momento aí da cidade e também da região.